Não tem sido cão Agora, olha aí, restaçanamento Olha o coção vazando ali no chão Olha, olha Ele vai, ele vai, ele vai Olha, o magico O que é essa casa vermelha? O que é essa casa vermelha? O C.A. ou o N.O.T. não sei o que lá Tem que dar um pequeno corte lá na igreja Trouxeste o elixir? É claro que sim Sabia que não me falharias Muito obrigada, meu caro Arnaud Prevejo um grande futuro para ti Cabelo de The Ordinary E é isso 33 40 E aí E aí E aí E aí E aí Não tem como eu teleportar pra lá? Mano, andando aqui é sacanaca. Não é que não tá tão longe não. Se você é uma diordina, madafuck, madajance. Se deitar, você vai dormir. Amor, você parece a diordina. Gente! Gente, madafuck B. Então. Então. Parece que estiveste ocupado. Procurando o homem que matou o teu pai, sim. Boa sorte. Ele matou a maioria dos meus aliados e silenciou o resto com a intimidação. Não estou mais perto agora do que dois anos atrás. É. Eu ouvi. O quê? O quê? Onde? Onde posso encontrar? Não sei se é uma boa ideia. Ele te quer morta, Elise. O quê? Queres me proteger? Eu quero te ajudar. A nossa irmandade tem recursos, tem homens. Não podes estar falando sério. Eu não confio nos assassinos. Tu confias em mim? Eu não mudei tanto assim, Elise. Eu sou o mesmo garoto que distraía o cozinheiro enquanto tu roubavas a geleia. Sou o mesmo que te ajudou a pular o muro para alcançar aquele pomar em meio aos cachorros. Tudo bem. Leva-me a tua irmandade. Não. Ouvirei essa oferta. Oferta pode ser meio forte. Aquela é... Templária maldita. O que ele está fazendo? Sério? Eles são um pouco paranoicos quanto à segurança. Duas curvas à direita, setenta e três passos, décima escada, uma curva à esquerda e outra à direita. Peguei tudo... O português dele e colocar um de bar do outro. O que diabos estás fazendo agora, Pingus? Os Templários marcaram-na para a morte. Então, a Toruseste aqui? A Irmandade tem recursos. Homens. Cala a boca! Bem! O que temos aqui? Meu nome é... Pelo amor de Deus! Tira essa venda! Ridículo! Meu nome é Elise de la Serre. Meu pai era François de la Serre, grão-mestre da Ordem dos Templários. Eu vim pedir vossa ajuda. Continua. Me rabou? Devemos reavivar mesmo esse debate. Devemos. E iremos, mestre Kemal. Se tu não vês uma vantagem ter um favor em haver a filha de François de la Serre. Temo pelo nosso futuro! Continue, Mãe de Moselle de la Serre. Aqui vamos nós. Vós não sois homens com quem eu normalmente me reúno, Messier. Mas o meu pai está morto, assim como os meus aliados na Ordem. Se for necessário buscar os assassinos para ter minha vingança, que seja! Me reunir o cacete! Isso é um truque! Para baixarmos a guarda, devíamos matá-la e enviar sua cabeça como aviso. Belette! Já chega! Obviamente, essa discussão deveria ser realizada em privado. Se nos der licença, Mãe de Moselle de la Serre. Certamente. Arnold, talvez fosse bom acompanhá-lo. Sei que vocês dois têm muito para conversar. Fui mais ou menos como eu esperava. Deles tempo. Mirabou irá fazê-los mudar de dele. Tu realmente achas que podemos encontrá-la? Depois de todo esse tempo? Sua sorte não pode durar para sempre. François Germain acreditava que Lafreniere era. François Germain? Onde está-se? Sua loja na Rio de Santo Antônio. Por quê? Mas que... Elize! Elize, Elize! Vai devagar! O que estás fazendo? Não há mais? Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Ainda, vamos lá! Ele está. Ele está. Vem lá. Quanto! Lançou-me! Preciso! Onde é Idis? e aonde índice essa é nossa aonde índice eles e espera com mim espera eu passar toda hora não torna isso mais difícil do que é necessário o que foi isso? françois germain era tenente do meu pai o que? ele foi expulso quando eu era mais nova algo sobre noções de heresia e já que demoler não tenho certeza mas ele deveria estar morto ele morreu há anos alguém avisou isso pra ele? eu adoraria lhe fazer algumas perguntas eu também pela revolução sai do meio sai do meio, Giordino sai do meio vazio lá em cima, é onde ficava a sua oficina vamos lá ai talvez ele nem seja o mesmo germain alto, grisalho, olhos de cores diferentes tudo bem talvez seja o mesmo germain tá parece que não tem ninguém em casa ele não me diga é uma armadilha? maldito conservador é uma armadilha ora ora olha a sua puta paralho paralho eu disse que parei isso foi revigorante igual aquela vez em Marsella um pouco mais de sangue dessa vez não tem nada aqui ele devia saber que o seu blefe não duraria então perdemos de novo talvez não procurem mais não meu Deus ela foi tentar e desistiu talvez pudesse fazer isso você falou que não dói? para você falou que não dói? para e agora eu sei porque isso não fazia parte do tour oficial o que é? olha olha é ele maldito que matou o meu pai o que? precisamos contar ao Mihabo as eu cuido disso encontre-me na casa de Mihabo encontre-me na casa de Mihabo o Mihabo esse nome aí estás vendo ele? as janelas do outro lado da rua cuidado é headshot quem tem que dar mano ah não nenhum headshot não que isso não está não 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 Iniciado, aqui é bispo. Está me ouvindo? Baita trabalho por lá. Você encontrou François Thomas Germain. Além de grão mestre dos templários, ainda é um sábio. Pelo que sabemos, esse é o segundo sábio a chegar ao nível mais alto dos templários. Uma tendência preocupante. Até sabermos mais sobre esse tal Germain, continue com Arnor. Se ele viveu mais do que esse grão mestre, pode nos levar até o seu corpo. Câmbio desse medo. Câmbio desse medo. É o jump da galinha. Giordina, Giordina. Como é que a galinha faz, amor? E o elefante. Esse é o barulho do elefante. Giordina. Apresento. Vem aqui, tu! Só vai. Isso. Não é possível, né, Giordina? Isso aqui é fácil. Não é possível. A CIDADE NO BRASIL 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 Também és uma atriz? Sinto muito. Qual é a tua coisa? Acabo de assumir uma cadeira no Comitê de Segurança Pública. Ora, sim, eu sou uma atriz. Talvez queiras agendar uma performance particular? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?